Entrega de viatura e eventos de inovação tecnológica. Sabrina Aguiar volta a participar conosco ao vivo. O governador Carlos Moisés cumpre a agenda novamente aqui na região, né Sabrina? É, que ele recém retornou de uma viagem internacional há alguns dias e ele confirma para essa quarta-feira a agenda aqui no norte do estado. Essa informação acaba de ser confirmada, a gente está trazendo em primeira mão para quem assiste ao Balanço Geral. Daqui a pouquinho também está no nosso portal no ND+. Mas a chegada do governador é prevista para amanhã de manhã em Jaraguá do Sul primeiramente. E lá ele deve participar desse evento, como você falou, voltado para inovação, para tecnologia, o Inova, o Circuito Inova SC. Vale destacar que além desse apoio do governo do estado e por isso a presença do governador Carlos Moisés, diversas outras entidades também estão fazendo parte desse evento que aberta a comunidade, uma oportunidade em tanto para falar de um tema mais que atual. Em Jaraguá do Sul ele cumpre essa agenda de manhã e na sequência vem até Joinville. Em Joinville, dois momentos. Por volta das três horas da tarde, ele vai estar na sede do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville, onde realizará a entrega de novas viaturas para o trabalho da corporação aqui da cidade, que vale destacar, é uma corporação tradicional, referência no atendimento voluntário pelos bombeiros prestados aqui no município. E na sequência ele também se fará presente no Circuito Inova SC, que aí amanhã acontece no finalzinho do dia, cinco horas da tarde na Univille. Para quem quiser ter informações, saber mais sobre esse circuito e até participar, ainda dá tempo de realizar as inscrições. Eu tenho um site que é o simpla.com.br, onde as pessoas podem acessar, tem apoio da Fiesc, tem apoio também da FECAM, do governo do estado, entre tantas outras entidades, para tratar de um assunto muito importante, que é fazer a presença nas universidades comunitárias e dentro disso, fortalecer justamente essas conexões entre instituições de empreendimentos, os setores públicos e como pensar nessa produção pela tecnologia. Tema muito importante, até porque Joinville tem se tornado um celeiro de inovações com startups, empresas inovadoras e, portanto, amanhã, cinco da tarde, aqui na cidade, mas a agenda do governador já começa no início dessa quarta-feira em Jaraguá do Sul, no norte catarinense, portanto, o governador retorna aqui para Joinville, vai atender a imprensa também e a gente vai trazer a cobertura completa com o nosso jornalismo. Kelly. Com certeza, Sabrina. Muito obrigada. Até amanhã para você. Bom descanso agora.